Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como tirar a leitura de contagem de páginas da impressora HP LaserJet Pro MFP-M125A. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para vocês serem notificados com vídeos novos. Então pessoal, para tirar a leitura de contagem de páginas, venha aqui no painel, esta tecla X, que é o botão Cancelar, aperte e mantém pressionado por alguns segundos. Agora você já pode soltar. Quando começar a piscar, vai puxar duas folhas. Não, vamos repetir que esta aqui foi a folha de um outro autoteste, ok? Vamos fazer novamente. Mantenha pressionado. Por alguns segundos. E solta. Vai puxar duas folhas. Mostrando as configurações da impressora, ok? Aqui vai mostrar a contagem de páginas, nessa primeira folha aqui, vai mostrar a contagem de páginas da impressora, ok? Aqui é o total de páginas impressas, ok? Esse terceiro item aí, ó. 10.936 páginas, ok? E mostra outras configurações também, ok? Páginas escaneadas. Ok? Aqui do lado de cá, mostra aqui a configuração da impressora, que ela está no modo inglês, ok? A linguagem, o idioma, né? Mostra aqui o papel, configuração do papel. A4, densidade do toner, 3, ok? Aqui em cima, que mostra aqui o número de série do equipamento. Versão do firmware, a memória, ok? Essas coisas, ó. O modelo da impressora. E mostra aqui em cima, o nome da impressora, M125A, ok? Agora aqui na segunda página, né? Na segunda página aqui, mostra a vida útil do toner, né? Que é, no caso aqui, o toner está novo, né? Está falando que ele está ok. Que essa barrinha está preta aí, ó. É porque é o toner novo, ok? Está 100%. O número do toner é esse aqui. Então, é esse aí, ó. Então, é este vídeo aqui para mostrar para vocês a leitura, né? De contagem de páginas, que é a primeira. E a segunda, como tirar, ok? No primeiro autoteste aqui, que saiu, foi o modo de demonstração, ok? Nem era para ter tirado, não, mas acabou que tirou, né? Então, essa impressora, você consegue aqui tirar a leitura, né? De contagem de páginas e o teste também aqui de demo, né? Que é a demonstração para, tipo, para testar o toner, né? Quando você acaba de trocar o toner, você pode tirar esse teste aqui também, ó. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva no canal, compartilhe e ativa o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.